As inscrições para mais uma edição do Encontro de Gestores Educacionais. A ideia é capacitar esses gestores da rede particular de ensino. Juliana Santos está de volta. Então, Juliana, o que vai ser discutido nesse Encontro de Gestores? Renata, de volta no Manhã Cidade. Esse encontro, a segunda edição do Encontro de Gestores. Tem uma proposta bem bacana, um evento bem interessante, principalmente para quem trabalha nas escolas, para quem é da rede de ensino que precisa estar sempre alinhado com todos os assuntos que estão surgindo diariamente. A gente sabe que surgem muitas mudanças, muitos assuntos que diz respeito também às escolas, aos alunos, às famílias. Por isso que é tão interessante que esses gestores estejam sempre bem alinhados, bem antenados com os assuntos. Para falar sobre o evento, eu estou aqui com o Luiz Torres Neto, ele que é organizador do evento, também advogado especialista em direito educacional. Luiz, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Você estava me contando um pouquinho de como é que vai ser o evento. Eu queria que você falasse para quem é direcionado, quem pode participar, o que é que vocês estão trazendo de proposta para esse ano. Bom dia, bom dia, Renata, bom dia, Juliana, a todos que estão assistindo, ouvindo. Realmente, é um evento ousado. A primeira edição em 2017, a segunda edição agora, no dia 19 de agosto, no Centro de Convenções, aqui em Caruaru. O foco em instituições particulares de ensino, mas também estamos abrindo a possibilidade para a rede pública. E temas atuais, relevantes, que influenciam diretamente no dia a dia da instituição de ensino, seja ela particular ou pública, como inteligência artificial, engajamento parental, educação inclusiva do ponto de vista jurídico e também pedagógico, gestão financeira da instituição de ensino e a escola como empresa. Que isso tem que ser observado e será a última palestra com o Ribamar Monteiro, que irá colocar, como a gente diz, a cereja no bolo. Um dia bem intenso, né? De atividades, de palestras, que vocês vão debater assuntos diversos. E o interessante é que esse evento é gratuito, né, Luiz? Como é que as pessoas podem fazer para se inscrever? E também eu queria que você explicasse para quem é direcionado, né, se são gestores, se mais pessoas das escolas podem participar, como é que vocês estão selecionando esse pessoal? É um evento gratuito, repito, das 8h às 18h, no Centro de Convenções, que é um verdadeiro complexo. Então, toda a estrutura para os gestores, para as instituições de ensino. Diferentemente de 2017, o foco apenas não é o gestor, mas também aquele colaborador que está próximo ao gestor, como coordenador, secretário, um professor. Aquele colaborador que realmente veste a camisa e que precisa também estar nesse evento para ter uma mesma linha de pensamento. Porque o professor está ali na ponta, o coordenador está ali na ponta, mas a gestão não. Então, é importante que essa equipe compareça ao evento, são cinco vagas por instituição de ensino. E é importante que o gestor preencha totalmente essas vagas, até porque o evento é gratuito. Baixa, se inscrever no enged.ferreiratorrezadv.com.br e participar e sair lá com grande conhecimento, com certeza. E o bacana também que você estava me contando é que não precisa ser as instituições de Caruaru, né? Vocês estão abrindo aí para instituições do Estado inteiro. Isso. Graças a Deus, é um evento promovido pela Ferreira Torres Advogados e pela Simplifique, Gestão Financeira Escolar. Nós temos uma abrangência territorial para além do município de Caruaru, para além do Estado de Pernambuco. Então, escolas de Maceió em peso, de Alagoas em peso, já se inscreveram no evento. E em Pernambuco, instituições do sertão à região metropolitana. O que vai trazer o quê? Um network, um relacionamento, uma troca de experiências entre as instituições de ensino que estarão presentes lá. E a gente sabe que, às vezes, a dificuldade de uma escola hoje foi a solução de uma escola ontem. E aí trocam experiências, trocam informações, ideias. A gente está chegando aí perto do período de matrículas. E no próprio evento, no Engede, estarão parceiros lá. Há exemplos do sistema positivo de ensino, há exemplos de empresas que prestam assessoria contábil de comunicação para as escolas. Então, é um momento também de conhecer os parceiros, troca de oportunidade também. E as vagas são limitadas. A gente sabe ali que o centro de convenções cabe bastante gente, mas as vagas são bem limitadas. Até quando vai essas inscrições, até quando as pessoas podem se inscrever. E eu também queria que você dissesse, se preenchendo todas as vagas, se ainda dá para abrir ali uma vagazinha, não dá. Realmente terminar a inscrição é a última oportunidade para o pessoal fazer e garantir a vaga. Dentro do planejamento, as inscrições normalmente vão até o dia 17 de agosto, o evento no dia 19. Mas estamos lutando, toda a equipe do escritório da Simplifique, na organização do Engede, para que a gente consiga atingir a meta nessas próximas semanas. São 640 inscrições, é o maior auditório do centro de convenções, mas estamos caminhando bem. Então, você gestor que tiver a oportunidade, tiver um tempinho, aproveita essa última semana de julho, ainda não iniciaram as aulas aqui em Pernambuco. E se inscreva, porque vai ser um evento maravilhoso, incrível, é uma experiência única e gratuito. Bacana, Luiz. Muito obrigada pelas informações. Luiz Torres Neto aqui com a gente, organizador do evento, também advogado especialista em direito educacional, trazendo informações sobre a segunda edição de gestores, que vai acontecer no próximo mês, dia 19, a partir das 8 horas de amanhã, lá no centro de convenções do Senac, no bairro Indianópolis. Diga lá. E a Raio de Cidade está convidada para passar o dia todo no evento, fazendo uma transmissão ao vivo, viu, Renata? Convite lançado, Renata. Somos parceiros do evento, né, Super Luiz? Estaremos juntos lá. É isso aí. Eu aproveito também para reforçar, né, como o Luiz já disse, para fazer a inscrição, engede.ferreiratorresadv.com.br. Também tem como tirar dúvidas sobre o evento no Instagram do evento, que é o arroba engedeoficial. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações. Um abraço para o... Obrigada. Obrigada.